Antes da gente começar a escrever qualquer artigo, a gente tem que escolher qual a revista que a gente vai mandar. Porque é isso mesmo, a gente tem que escrever já baseado nos moldes da revista. Tanto pra já fazer nas normas e não ter trabalho duplo de colocar nas normas depois, quanto pra gente saber qual é a linguagem, qual é a estrutura peculiar que aquela revista gosta de trabalhar. Certo? Então antes de começar a escrever a sua revisão, seja narrativa ou sistemática, prefira já saber qual é a revista. Claro que isso não é garantia que seu artigo vai ser publicado, mas depois você pode ou reestruturar ou mandar pra outras revistas que tenham aquele perfil de publicação. Então todas as revisões sistemáticas que eu já fiz, as revistas pediram pra gente transformar a estrutura do texto em narrativa. Mas se você vai publicar em uma revista que só publica revisão sistemática, então ela vai querer que você faça o trabalho, né? Mostre realmente como foi a metodologia sistemática que foi usada.